Quero ouvir que vai sair do prejuízo Deste comigo que o meu trabalho te dá Por igual ou algo parecido Eu fiz tudo que queria Você sabe muito bem Sobrei os meus defeitos Te amei, te amei Meu amor não sabe o quanto Você faz me arrepender Quando eu fosse escritora Que a sua vida é me querer Mas já tive atenção Que a estrela no meu céu Não tem nome de verdade Não tem nome de verdade Não tem nome de verdade Devontar pro seu coração Como você sabe Você faz na minha vida Como você se tocar A sua vida é me querer Quando eu voltar Vai me dizer Meu amor não sabe o que been Seixaba